Sejam bem-vindos à volta de Catmario. Vamos lá. Meu Deus, que saudade que eu tava. Matei a marmota. Peraí, só um segundo, só bem. Ah, socorro. Nossa, foi muito pró agora. Putz, Grilo, esqueci que se joga atrapalhador. Tá, já vamos aqui, ó. Aqui, ó. Eu não sei nem pensar duas vezes. Oh, porcaria. É que eu tento ir direto. Aí não dá muito certo. Olha, uma tática. Ó, viu? Fica bem contigo. Não, tem que pegar a distância. Oh, putz, Grilo, gente. Não lembrava que esse negócio caía. Agora já vou começar a ficar mais esperto. Opa. Não, meu Deus. Tem que ter paciência. Catmario tem... Putz, que pariu. Catmario tem que ter paciência. Catmario tem que ter paciência. Agora eu sei que aquele dali cai. Opa. O viado me pegou. Eu tinha... Ah, que droga. Meu plano não deu certo. E agora vai dar certo. Aqui, aqui. Tá, 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 tá. Deu. Ah, meu Deus. Eu achei que tinha morrido. Oh, meu Deus. Ah! Que desgrama. Ah, meu Deus do céu. Catmario... Oh, meu Deus. Oh, entrando anúncio. Eu não quero anúncio, não. Obrigado. Obrigado, né? Deixa pra próxima. Deixa pra próxima, seu agulho. Catmario é um jogo divertido. O problema... Putz, grilo, viado. O problema é que ele é muito trollador. Nos pega de surpresa. Do nada tem um bicho. Ele me mata. E eu esqueço das coisas. E eu vou, assim, sem nem pensar vocês. Por isso que eu morro. Aqui eu tenho que pegar a distância. Que vai... Ah! Ah, consegui. Graças a Deus. Eu acho que esse daqui também cai. Não, esse aqui não. Graças a Deus. Uh! Opa! É um check-ponde. Pera aí. Ah, obrigado, senhora. Pelo menos um check-ponde. Ah! Ah! Ah, pelo menos eu volto do check-ponde. Pronto. Ih, vixi. Pera aí. Que aqui eu me lembro. Uts, grilo. Isso daqui eu me lembro. Tipo, já era. Tipo, já era mesmo. Tipo, hashtag fudeu. É, não tem jeito. Pô, mas que coisa séria. Eu vou te dizer, hein. Ah, não posso cair. Mas que fila da puta. Ah, cara. Eu vim gravar esse vídeo com todo amor e carinho pra me divertir. Aí fica aqui nessas... Ah, não, cara. Não, não posso acreditar. Não, é impossível. Não, não dá pra acreditar numa coisa dessa. Meu Deus, o que que foi que eu fiz? Eu esqueci de pular. Eu esqueci de pular. Ih, cara. O que que eu fiz? Ah, não. 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 Tô pegando raiva desse jogo. Eu cliquei no botão de pular. O porquê que essa diabo não pulou? Puta que pariu. Lavou eu de novo. Lavou eu de novo. Com toda a força do mundo. Ah, não. Caralho. Filha da puta. Eu não acredito nisso. Não, não, não. Não, não, não. Não dá. Literalmente não dá. Vamos, João Pedro. Como é que tu conseguiu passar pra terceira, quarta temporada? Hein? Na temporada... Na temporada passada. Eu acho que eu vou... Ah! Ah! Boa! Consegui. Ei, eu tenho que tomar cuidado com esse daqui porque essa não vem mata. Então, aqui eu me lembro que vai ser uma coisa. Ué? Não tem nada aqui. Tá, agora eu preciso de uma estratégia. Ai, vamos pra lá as duas. Ah! Ai! Aí! Caralho, viado. De primeira. Agora, pera aí. Aqui cai um negócio. Ai! Meu Deus, eu sabia que vinha. Eu sabia que vinha um foguetinho. Por que que eu não... Se eu sabia que vinha um negócio, por que que eu não... Ah! Consegui. Agora aqui na pontinha. Ui! Pronto. Passei pra segunda fase. Em nome de Jesus. Pokémon Unity. Ok, vim parar aqui. Agora eu não me... Eu tenho que entrar nesse? Não! Meu Deus! Ué? Me levou pra Nárnia? Perdi. Meu Deus. Pelo menos eu vou tudo aqui. Então é... É aqui que eu sei. Tch! Como é que eu passo? Que eu não me lembro mais. Se vocês acham que eu me lembro, eu não me lembro. Meu Deus. Eu tenho que ser mais ágil. Vocês pensam que eu me lembro, não? Meu Deus, a cagada do homem. Oh, não. Meu Deus do céu. A cagada que o homem acabou de fazer. Ai, eu esqueci da marmota voadora. Nossa, é que eu tenho que ser muito ágil. Puts, grilo. Aí a culpa também já não foi minha. Lá vou eu de novo. Boa, consegui. Agora sim. Tá aí, aí? Que ficou tudo preto? Tá carregando o que, galera? Pô, meu Deus. Não faz propaganda de jogo, não. Não tô sendo pago pra fazer propaganda, não. Queria tanto saber por que a tela tá preta. Queria tanto saber. Queria tanto desvendar esse mistério. Pronto. Cair aqui na segunda fase. Vamos lá. Eu me lembro que tem um bagulho aqui. Nesse negócio. Se eu cair aqui nesse meinho... Ah, sabia. Ok, então eu não posso pisar naquele. Nesse eu já tenho que ir pra esse. Pronto. Aí tá. Ui, nossa senhora. Isso daqui... Isso daqui até que não é tão... Isso daqui até... Isso daqui é mole. Ai. Ai, sinto que algo vai cair. Ai, isso daqui... Por que que eu não pulei? É a minha mãe que sai dali, gente. É a minha mãe, hein. Sou eu. É o cat. Né? É o cat. Só que grande. Esqueci desse detalhe. Ou seja, minha mãe, meu pai. Sei lá. Ai. Que maldição. Pronto. Ui, 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 ai. Meu Deus. Tem que ter paciência. Se tu quer jogar Cat Mario, meu amigo. Se tu quer jogar Cat Mario, tenha paciência. Seja uma pessoa velou, 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 meu Deus, eu não sei nem falar. Seja uma pessoa que tenha paciência. Tá? Que pra jogar Cat Mario, tem que ter muita paciência. Ô, meu Deus do céu. Sinceramente, se você quer jogar Cat Mario, seja uma pessoa que tenha paciência. Porque senão, não vai dar pra tu jogar. Ai. Tá, caí. E agora vai sair outra, quer ver? Olha aí, ó, viu? Ai, agora. Agora, graças a Deus, eu pego esse checkpoint. E isso daqui vai cair. Eu tenho que ser rápido. Ai. Olha só. Pronto. Aqui não é o... Meu Deus. Aí é burrice do ser humano, né? Não. Aqui. Ai. Por que diabos eu não consigo pular? Pronto. O jogo não é? Agora eu vou... Ai. Meu Deus. Maldição. Não acredito. Ih, esse jogo é muito filha da puta, velho. Pronto. Consegui. Ah, agora é... Ih, no. Esse negócio aqui é dificílimo. Eu vou... Eu vou tentar... Ah, não vai dar. Não vai dar. Essa é a parte mais difícil do jogo. Ei, cara. Pra passar pra terceira fase... Pra passar pra terceira fase, tu tem que ter muita paciência. Mas muita paciência mesmo. Olha aqui, ó. Não vai dar pra eu passar de novo, ó. Ai. Olha, ó. E essa maldita parede. Ó, eu vou tentar só mais duas vezinhas. E depois eu deixo pro próximo vídeo. Pra terça que vem. Tá? Porque vídeo de Catmario é só nas terça-feiras. Quem não sabe. Ei, mas aí eu também gosto de fuder com a minha vida. Olha aí a estrela maldita que eu acabei de soltar. Ah, não vai. Aí complica. É. De qualquer jeito. É aí, ó. Tá. Vou tentar só mais uma vez. Se não, deixo pra terminar na terça que vem. E vídeo de Free Fire é só nas segundas. Catmario é só nas terças. Spiner 3D é só nas quartas. Roblox é só nas quintas. Sexta eu acho que é stop. Eu acho que sexta é stop. Sábado. Sábado é sim sim. E domingo é... Domingo é qual, galera? Domingo é... Domingo é... Como é que é? Gênio Kiss. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso daí. Tudo isso daí eu expliquei direitinho no vídeo das mudanças para 2022. Tá? E como eu disse, é dificílimo de passar. Bom, eu vou deixar pra próxima vez. Beleza, galera? Se inscreve no canal aí. Um beijo. E vai acompanhando o canal. Que agora com essas novas mudanças, o canal tá bem mais organizado. Beleza? Então, vejo vocês amanhã com mais um vídeo inédito. Às... Dezessete horas. Tchau!